Vamos lá? Glória a Deus. Estamos a ela já aí. Aumenta a luz nesse lugar, minha filha. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Isso, agora sim. Isso aí. Vamos lá? Uma boa noite pra você, quando Deus te abençoe poderosamente. É um prazer ter você aqui conosco, de vir nessa tela. Uma jovem que Deus tem trazido pra viver níveis no ministério. E eu quero já agradecer sua mãe, Noeli, também Maurício, que tem sido bênção em nossos vidas. E é um prazer estar com você aqui. Então, se apresenta pra esse povo aí, diga quem é você, quantos anos, como você tem se conectado conosco nessa comunidade nossa, nessa igreja. Meu nome é Bruna, eu tenho 16 anos. Eu tô conectada à segunda e aqui é de Matinhos, já vai fazer sete anos. E o que me causou, assim, uma vontade de ir pra igreja foi realmente o incentivo dos meus pais. Glória a Deus. Me diga o seguinte pra nós, porque eu vou usar todos esses momentos que nós estamos aí. Eu vou pedir pra todos vocês jovens da Rede da Bruna, você que talvez não segue o nosso canal ainda, clica aí, segue o nosso canal, compartilhe se você acha que essa live é interessante, se o testemunho dela, se eu compartilhar dela pra você é interessante. Convide mais alguém pra conectar conosco. Por que eu fiz a questão de trazer uma jovem pra dividir a tela conosco? Porque às vezes alguém pensa que a igreja é um local onde só restaura pessoas com casamento danificado, com uma vida financeira com problema. Mas não, nessa nova geração agora, que tá sendo tão atacada pelo mundo, pelo inferno, Deus tem trazido, e você, Bruno, é uma referência pra essa geração nova também. Uma voz que decidiu compartilhar, decidiu colocar aquilo que você tem vivido de forma mais aberta, pra que outros jovens também, essa nova geração sua, seja impactada. A primeira pergunta que eu quero fazer dessa entrevista nossa aí é como que você conheceu nós, como nós chegamos na sua história, na sua vida? Os pastores chegaram na minha história, foi quando eles assumiram a igreja, porque antes deles assumirem eu já estava na igreja, foi a primeira vez que eu vi eles e já sabia que eles iam ser muito bênçãos na nossa igreja. Que bênção, que bom. O que você faz hoje dentro da segunda equipe? Qual que é a sua posição? Como você se movimenta lá dentro ministerialmente? Eu sou do Ministério de Louvor, do Ministério de Artes. Eu ajudo na mídia do Encontro com Deus também, eu faço vocal no Ministério de Louvor. E é isso que eu estou trabalhando lá dentro, estou trabalhando mais e mais. E nas células? Nas células a gente dá a palavra, a gente faz a dinâmica, a gente está sempre lá nas células tentando ter o mais ativo possível. Que bom, que bom. Me diga uma coisa, como que você conheceu essa ferramenta de impacto, de retiro espiritual, que nós chamamos na nossa igreja aqui de Encontro com Deus? Como foi a sua primeira relação com esse projeto de impacto Encontro com Deus? Conta pra nós como foi. A primeira vez que eu vi o Encontro com Deus foi quando teve a primeira vez aqui, que eu lembro, né? Foi com o nosso pastor antigo. Ele levou os meus pais pra irem participar do Encontro com Deus. E quando eles voltaram, eu vi que eles estavam totalmente diferentes, totalmente renovados, bem transformados. Eu não esperava tudo aquilo. E eu queria participar, mas eu era muito nova e ele não deixava. Porque eu era muito novinha e eu briguei muito com ele pra conseguir ir, e no final eu fui. Que bom, que mesmo. E aí, como que foi a sua experiência quando você foi pela primeira vez? Qual foi a data que você foi pela primeira vez? Foi algo que realmente me surpreendeu muito. Apesar de eu já ter ido lá, porque meus pais trabalhavam, e não tinha como eu ir ficar sozinha, né? Porque eu era muito nova. Então eu já sabia meio como funcionava ali por trás das câmeras e tudo. Mas foi... Quando eu passei, foi algo totalmente diferente. Foi algo bem surpreendente, que eu não esperava muitas coisas que aconteceram no Encontro. Quando você sentou lá pra participar naqueles três dias que você foi a primeira vez, qual que foi algo que mais chocou você, que mais te tocou, que te impactou quando você estava sentada lá participando do projeto? Pra mim, o que mais me tocou foi a cura. Porque eu era uma pessoa que... Eu tinha depressão, eu odiava muitas pessoas, eu não conseguia ter amor pelos meus pais. Era uma situação bem complicada. E no Encontro com Deus, eu consegui me curar de tudo isso. Na primeira vez que eu fui, foi um alívio. Foi como se o meu fardo ficasse bem, muito leve. Tá. Como que foi essa... O que você passou lá, as palestras que foram ministradas, que foram tocadas lá, a que mais causou impacto e transformação na sua vida foi a de cura. Sim. Sim. Foi a de cura. O que mais transformou você pós, quando você voltou de lá? Como que foi o seu comportamento quando você voltou de lá? Como que foi a transformação que gerou dentro de você? Quando eu voltei do Encontro com Deus, na escola já, no outro dia a gente tinha escola, eu fui... Meus amigos viram algo diferente, viram que eu estava sorrindo diferente, que tinha alguma coisa nova. Foi algo, assim, que me fez muito feliz também. Na vida espiritual, eu consegui me esforçar mais e mais pra conseguir intimidade com Deus. Foi algo, assim, que eu não esperava que acontecesse. Meu Deus, que tal. Me conta um pouco como... Como que eu posso dizer pra você? Quando você foi conhecer o projeto pra sentar lá e participar mesmo lá? Quando começou as palestras, você começou a se identificar com cada palestra baseado nas dificuldades que você tinha na sua história, na sua vida. Porque você é uma jovem, você tem quantos anos? 16. Tá, 16 anos. Conta pra nós. O que você foi... Você contou que você tinha depressão, né? Dá um pouco mais de detalhes sobre isso. Por quê? Nós vamos ter centenas, dezenas e milhares de pessoas ouvindo essa live, que vão assistir depois também, jovens na idade sua de 14, 15 anos, de 16, 18 anos, que estão hoje sofrendo, talvez, do mal mais terrível da nossa atualidade, que é depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, e eles se trampam nos quartos, eles ficam desesperados. O índice de suicídio, o índice de mutilação no Brasil, ele é extremo e é gigante. Então eu quero que você compartilhe um pouco para que eles possam ver em você uma esperança também. A minha depressão era... Eu não sei informar direito, mas era uma depressão bem séria. Eu não queria sair do quarto, eu não queria ir para a igreja, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar no meu quarto sozinha. Eu planejava o meu suicídio antes de ir para o Encontro com Deus, eu já tinha planejado tudo certinho. E quando eu voltasse, eu já estava tudo pronto, estava tudo certo. Até hoje eu carrego marcas disso. Eu não conseguia ficar... Eu ficava sozinha, eu não gostava de ter pessoas por perto. E quando eu ficava sozinha em casa, assim, no geral, me atacava muito uma crise de pânico. Eu não... Porque eu não sabia me expressar e eu sentia que eu era sozinha, que eu não tinha amigos, que ninguém gostava de mim. E assim ia fluindo mais e mais. E isso foi uma coisa que me sufocou por muito tempo. E isso só depois do Encontro com Deus que eu consegui sarar, que eu realmente percebi que existia uma vida que jorrava uma fonte de vida em mim, que era Jesus. E assim que foi transformando. Meu Deus. Então, você tem lembranças de quando esse sentimento, essa solidão, essa vontade de... Você comentou conosco que você chegou a se cortar, a tentar tirar a sua própria vida e planejou ela como se fosse... Eu vou para esse encontro aí. Se isso não der certo, quando eu voltar, eu vou eliminar a minha vida. E isso aconteceu com você? Conta quando aconteceu a primeira vez que liberou esse gatilho em você para que você ficasse totalmente isolada. E o que levava você a querer tirar a sua própria vida? O que me levava a tirar a minha própria vida é porque havia muitos conflitos dentro de casa, muitos conflitos, muitas brigas. E isso ia me abalando e me abalando desde muito pequena. Quando eu era pequena, eu fui usada como um objeto sexual e isso me atormentava muito a minha vida. Isso era um tormento. E isso ia vindo com mais e mais potência. E até que chegou um ponto que eu não conseguia suportar aquela dor e eu tinha que eliminar ela de algum jeito e eu não sabia como. Então, a única visão que eu tinha era o suicídio. E para a causa disso foi realmente os gatilhos, os incentivos. E foi isso praticamente. Você ouvia no seu consciente, na sua mente, as vozes ecoavam que o suicídio, o tirar a vida, seria a única saída que você tinha. Sim. Eu escutava muito isso. E também, quando eu me cortava, quando eu queria parar de começar a me cortar, eu sentia muita vontade de me cortar de novo. E eu acabava caindo, mas eu conseguia. Eu fui lutando, 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 até eu jogar tudo fora ainda. entender esse parâmetro. Eu ouço isso de outras pessoas também. Então, eu quero dar ênfase para isso, para que outras pessoas que estejam ouvindo essa live, que vão ouvir isso depois, entendam. E eu vou pedir para você que está conectado conosco agora, se você acha que isso é interessante, que tem pessoas vivendo isso, envie para alguém. Seja um canal de bênção, porque a Bruna é um exemplo que dá para sair do fundo do poço, que não precisa cometer um suicídio, se jogar na frente de um carro, se cortar a ponto de perder todo o sangue do corpo, que é o que nós vemos muito isso aí. Ela sentia. E o que eu percebo é que há um espírito por trás disso tudo, homicida, e que quanto mais você pratica a dor, parece que ele anestesia a sua mente e te gera prazer. é isso que ele faz? Quando você se corta, você sente um prazer. Eu, no caso, eu senti um prazer de estar fazendo aquilo e era um jeito de aliviar aquela dor que eu sentia. Quantos anos você tinha quando você cedeu para fazer o primeiro machucado no seu corpo, o primeiro corte? Eu acho que foi com 14 anos, se eu não me engano. Estamos falando de uma menina, a filha mora em uma casa, que tem um padrão de vida, que tinha os pais ali por perto, aconteciam algumas coisas na vida dela, conforme ela relatou aí. Os pais não tinham ciência, não estão envolvidos, como a maioria dos assédios, abuso sexual está envolvido com parentes, mas não estavam, era uma coisa que era externa, pessoas que tinham acesso a ela. era uma menina ainda, e isso disparou nela traumas e rejeições. Os pais não estavam na igreja, e aí havia muita briga, muita discussão, e isso levou você a ter uma vida solitária dentro do quarto. Sim, porque meus pais, eles trabalham de caseiros, e toda vez eles trabalhavam muito, então eles não tinham muito tempo de ficar comigo, e eles trabalhavam, trabalhavam para me dar as coisas. Mas o que a criança, eu, quando era criança, necessitava muito, era de atenção. E eu não conseguia essa atenção, porque eles trabalhavam muito para me dar coisas materiais. Entendi. Porque é um coração de um pai, é um coração de um pai e de uma mãe, tentando dar o melhor de conforto, mas atrás disso tem um mundo espiritual, atrás disso tem um mundo físico, emocional, e o testemunho dela, ela está aqui falando conosco, está na casa dela, com os pais dela ali, não tem nada que é escondido e autorizado por eles mesmos. E eles é um exemplo para dizer assim, nós erramos numa fase da vida. E você pai, você mãe que está nos ouvindo agora, que está ouvindo essa live aqui, entenda isso. Talvez dentro do quarto, talvez dentro de uma sala, talvez dentro de uma kitnet, está o seu filho, está a sua filha, está vivendo um mundo dele, e talvez a única saída que ele encontra é tirar a sua própria vida. começou com você no isolamento, depois foi para retalhar o corpo, levar o corpo a um extremo, e no final isso não teve fim também, porque depois você não sentia só prazer em se cortar mais, chegou numa ponta que você era movida a tirar a sua própria vida, isso então? Porque se cortar, já não superava aquela dor que eu sentia. Daí o único jeito que eu via era se matar. começa com um sentimento de rejeição, de carência, depois ele vai, ele cresce e acelera para um efeito de dor para gerar prazer, e por final ele leva a morte. Esse é o estágio. Sim, vai aumentando o nível, né? Porque aquilo lá já não serve mais, não é que não serve mais, como que eu posso explicar? Aquilo lá já não satisfaz mais, então ele vai aumentando o nível para até o final chegar ao suicídio. Você tinha pesado, como que eram as suas noites? Você tinha sonhos, pesadelos, ataques, como que era a sua noite? Porque eu vejo muitas das entrevistas, os testemunhos, as noites para eles são muito complicadas, né? Como que era a sua, uma jovem de 14 anos, passando por esses efeitos? As minhas noites eram muito vazias, elas eram muito solitárias. Eu não conseguia dormir sem estar chorando. Às vezes, do nada, me dava uma crise de choro, eu não conseguia parar de chorar. E era, às vezes, sem motivo algum. E de noite, eu só conseguia dormir realmente se eu pensasse em nada, em nada, em nada. E quando eu deitava de noite, vinha milhões de pensamentos na minha cabeça, vinha milhões de... Parecia uma turbulência dentro da minha cabeça quando eu ia dormir. Meu Deus. Quando você foi para o encontro e você foi palestrar, você palestrou qual palestra? A palestra de vaso. Como que ela foi para você, olhando para a palestra e transferindo isso? Como foi para você a sensação? Como foi? Como você viveu isso lá? No momento de palestrar, eu senti vontade de desistir. Eu senti milhões de emoções de uma vez só. Mas quando eu peguei o microfone e eu consegui falar o que eu senti, o que eu já senti, as coisas que eu tinha passado, foi como se eu pudesse me curar de coisas que ainda estavam no meu coração e curar outras pessoas também. Você consegue comparar a sua vida antes e depois desse retiro de alto impacto, desse encontro com Deus? Você consegue? Tenta colocar ela, como que você era antes, como que você é hoje? É totalmente diferente, eu acho totalmente diferente, porque antes eu não conseguia nem conversar assim do jeito que eu estou conversando com vocês. mas agora eu consigo falar, eu consigo me expressar, eu consigo conversar com as pessoas diferente. Eu consigo agora... Eu amo ensinar as pessoas, principalmente a Bíblia. Eu tenho duas amigas na escola que às vezes elas me perguntam, às vezes na escola do Royos mesmo, eu tenho muita vontade de falar isso para elas e eu falo os ensinamentos que vão passando na escola do Royos, eu vou ensinando elas e eu convido elas para ir também. Então, você consegue hoje declarar isso de todo o coração, como diz a ditada, com a boca cheia, que você foi curada nesse projeto? Sim, consigo. Meu Deus. Então, o antes era uma jovem depressiva no estado já de suicídio. Hoje, uma jovem liberta, curada, não é dependente de remédio, dorme tranquila, vive uma vida tranquila, é isso? Sim. Hoje, eu durmo tranquilamente, eu posso ficar em casa sozinha, tranquilamente, eu não tenho surto nenhum, eu não tenho nenhum pânico. Eu choro realmente só quando é a emoção do Espírito Santo. Eita, Glória. Eu quero pedir para você que está assistindo essa live, comente o seu testemunho embaixo. Comente se você já viveu isso, comente se você já conhece o testemunho dela, compartilhe com alguém, e chame outras pessoas para viver isso. Por quê? Porque Deus está mostrando para nós muito claro que a nossa vida é frágil, que os nossos sentimentos são flutuantes, que nós somos atacados por ele, indiferente de qual idade. O inferno não tem critério, o inferno não tem dó, não tem pena, não tem compaixão de ninguém. Ele pega uma criança inocente, ele pega um jovem, ele pega um senhor, ele pega um ancião, ele pega todos, ninguém escapa dele. E o testemunho da Bruna hoje, dizendo o que ela viveu, o que esse projeto, por quê? Nós estamos já próximos de ir para outro projeto desse. E Bruna está lá conosco, vai estar lá palestrando, colocando para fora. E ela foi muito clara no testemunho. Eu fui curada quando eu expus o meu testemunho e também ajudei outras pessoas também. E se você estava lá, coloca aí, eu estava lá, fui curada e fui sarada por isso. E você é uma motivação para essa geração. Tem outros tantos que estão lá testemunhando, alguns não têm coragem muito de ir para a tela, outros ficam mais reservados, mas cada um tem o seu. Como pós-encontro, depois que você voltou desse encontro, depois que você palestrou, depois que você viveu essa experiência, como é o seu ministério hoje? Como você se sente na igreja? Olha para a igreja inteira. Como você se encaixa nela hoje? Como que evoluiu o seu ministério hoje? Conta um pouco para aqueles que vão viver essa experiência também. Hoje em dia, o meu ministério, ele flui muito mais fácil. Ele flui de uma maneira muito diferente. Nos louvores dos jovens, também nos cultos de jovens, está fluindo maravilhosamente bem. Todos os jovens estão conseguindo se expressar, estão conseguindo orar. Isso está trazendo muita gratidão ao meu coração. Em todo momento, eu consigo amar e amar a igreja mais e mais. Eu amo estar na igreja. Ela é minha segunda casa. Top, top, top. Você consegue visualizar isso e compartilhar conosco? A transformação da sua vida, a cura que Deus te deu. Ela está gerando transformação em outras pessoas também? Próximo de você? Família, casa, amigo, escola, universidade, onde for? Compartilhe um pouco. Algum texto que você tem, alguma pessoa que diga, olha, eu estou sendo mudado porque eu te ouvi, eu estou vivendo algo novo porque você me deu uma dica assim. Compartilhe conosco aí. Eu, desde muito tempo, eu oro para uma amiga minha que ela era ateia, ela não acreditava em Deus. Há muito tempo eu orava para ela. Como assim? E hoje em dia... Oi? Como assim? Não acreditava em Deus? Não, ela não acreditava em Deus. Ela se dizia ateia para mim, mas eu continuava sendo amiga dela porque eu acreditava que um dia ela poderia ser mudada. E hoje em dia ela está indo na igreja e ela vai passar por um encontro com Deus na igreja dela para ela conseguir trabalhar na igreja. Está sendo lindo, está sendo maravilhoso. Tudo o que eu aprendo no Rio de Janeiro eu quero tentar passar para ela da melhor maneira possível. Que top, que top. Viu? Isso que é a essência do evangelho. É uma vida sendo transformada através de um projeto de impacto e transformando a vida das pessoas aonde elas estão inseridas. A Bíblia diz que nós somos luz e aonde nós chegarmos a luz vai invadir aquele lugar. Eu agradeço de coração porque você não esconde o que Deus tem feito. em você. Mas transfere isso para essa geração. Eu acredito, eu falo isso sempre na liderança. Você que está me vendo aí, você que está vendo a Bruna na outra tela aí, você é uma resposta para o lugar onde você está. E você não pode deixar de dar essa resposta porque você é um clamor para aquele lugar. Você é uma resposta. O que eles estão precisando? Você vai dar essa resposta para esse lugar. uma coisa que eu falava para você é assim, você indicaria esse evento para alguma amiga, alguma pessoa e por que você indicaria? Nossa, eu indicaria para todas as pessoas. Se me desse um panfleto, eu estava distribuindo para todo mundo porque foi um evento que me mudou, mudou meus pais, mudou a minha vida. Então, se eu quero, se mudou a minha vida, eu quero que mude a de outras pessoas também. Que top, que top. Me diz o seguinte, você foi para participar, sentou, foi abençoada, você foi curada no nível e depois você foi conosco sua última vez e foi trabalhar, foi servir, foi palestrar, foi viver o outro nível dentro desse projeto. Qual foi a sensação de servir no Enquanto com Deus? Tem uma sensação de sentado sendo curada e tem outra sensação na hora de servir. Conta um pouquinho como que é servir naquele lugar. Qual que é a sensação que você sentiu? A sensação de servir no Enquanto com Deus é uma sensação leve, é uma sensação que você está ajudando aquela pessoa a conseguir ter intimidade com Deus. É uma sensação tão maravilhosa de amar as pessoas, de conseguir amar mais e mais pessoas, de amar almas, de amar, buscar as pessoas. Ver as pessoas aceitando Jesus, se batizando é a melhor coisa, é um sentimento maravilhoso que você pode sentir. Meu Deus, então você foi transformada, a sua casa foi transformada, a sua mãe, o seu pai, toda a família inteira trabalha hoje nos ministérios dentro da igreja e também antes desse projeto, antes desse encontro e você era só membro, somente uma membro da igreja, ficava sentada lá e observando a igreja. e hoje... E hoje trabalho em quase todos os ministérios, mas eu trabalho em bastante ministérios, são três ministérios que realmente mudaram a minha vida e tem me levado a mais e mais a buscar Deus. Então hoje você está, você trabalha no projeto do Encontro com Deus, ajuda lá dentro, serve palestra, aí dentro da igreja você ajuda na mídia, canta no louvor, trabalha no Ministério de Artes, está no grupo Pequeno de Célula? No grupo Pequeno de Célula também. Meu Deus, falei para você, olha que o que o que o projeto faz, além dele curar, além da vida da pessoa virar uma chave e também curar outras pessoas, ainda o Ministério da pessoa é estartado. Hoje você pode dizer que você é uma líder dentro da igreja. Posso dizer. É isso aí. Está liderando pessoas, está ajudando pessoas, está contribuindo para que outros possam viver uma experiência. Nós vamos agora, no começo do mês que vem, nós vamos para o Encontro com Deus. A Bruna está lá de novo com toda a força, toda a vontade para servir, para transferir essa alegria que ela está vivendo hoje, o sorriso que ela tem hoje. É o que? É o próprio Espírito de Deus que foi moldando a vida dela. Mas que bom, que bom compartilhar esse momento com você. Eu creio que o seu testemunho aqui vai gerar a vida. Eu quero que você, vamos dar as considerações finais, o tempo já está voando, já com meia hora já de live, então eu quero que você dê as suas considerações finais e dê um conselho para a tua geração. Você fale com a sua geração, aqueles que estão passando com o mesmo problema que você passou e que acham que não pode romper. Qual que era o conselho que você daria? O microfone é todo seu agora, fala para o mundo inteiro aí. Um conselho que eu daria é que nunca é tarde demais para buscar a Deus, nunca é tarde demais para buscar aquele que nunca se afastou de você. Esse é um conselho que eu daria a essa geração. Que se alguém te oferecer uma oportunidade para viver uma experiência com Deus, que é isso que nós oferecemos na igreja. Eu não ofereço para a pessoa ser membro da segunda dia aqui, não. Eu ofereço uma experiência com Deus. É isso que nós oferecemos. Foi o que você foi viver lá naqueles três dias. Qual foi a maior experiência que você viveu lá? A maior experiência que eu já vivi, deixa eu ver, foi a de liberar perdão, a de ser liberta também. Foi, cada pedacinho foi juntando e foi modificando tudo. Cada palestra foi, cada palestra foi muito importante. Cada palestra foi um toquezinho a mais para moldar a rombaza. Foi maravilhoso, foi perfeito. Que top. Então, diga para essa geração, tenha uma esperança. Tenha uma esperança ainda. Não desista, não se entregue, não se motila, não desiste da vida, não desista de sonhar, não abandone. Por mais que seus pais erraram com você, por mais que a família talvez não conseguisse entregar para você o que você desejava, o que você criou como expectativa, mas existe uma esperança em Deus, né? Mesmo que a gente ache que a gente está sozinho, mesmo que tudo caia ao nosso redor, Jesus sempre vai estar do nosso lado, servindo de apoio, querendo nos apoiar, querendo que a gente flua nele. Que top. Glória ao Pai, glória a Deus. Obrigado, Bruna. Deus te abençoe poderosamente. Que Deus continue te usando, que você sirva de inspiração, que mais jovens queiram dividir a tela conosco, compartilhar o que eles têm vivido, o que eles têm vencido. Você é uma vencedora, não se entregou para a depressão, não se entregou para um espírito de suicídio que queria tirar a sua vida, mas se jogou aos braços do Senhor para viver uma experiência nova com Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe poderosamente. Foi um prazer estar com você aqui e que Deus possa cuidar de você e você possa ser uma voz para essa geração. Amém? Deus abençoe você poderosamente. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço.